Uma confusão gigantesca no programa de Serginho Grosman, da Globo, acabou gerando uma confusão danada, pois a emissora obrigou os participantes, aqueles figurantes que ficam ali nos bastidores, batendo palminha quando eles levantam placas e tudo mais, deu o horário do programa, acabou, encerrou o programa, só que eles não queriam permitir que essas pessoas que lá estavam saíssem da sede da emissora. O intuito a gente ainda não sabe porque eles não revelaram, mas até cárcere privado praticamente a Globo fazendo com as pessoas que estavam lá num especial que eles fizeram pra Xuxa, pra Paquitas e mais personalidades que lá estavam. Gente, o cúmulo do autoritarismo até na Globo, já não chega a passar vexame, mentiras, aí pra toda a sociedade brasileira. Agora eles estão obrigando, mandaram seguranças brucutu segurarem as pessoas, perderam voos, foi um barraco só o programa da Xuxa. A gente tem um vídeo aqui da apresentadora da Rainha dos Baixinhos, antes dela estar na Globo. Não, não é o filme não, pra muitos estão imaginando. Imaginando uma situação quando ela era apresentadora da TV Manchete. Essa turma, gente, que tenta aí todos os dias cagar regra aqui nas redes sociais. Os bonzinhos, os melhores, pessoas do mais puro amor. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Vai compartilhando. Solta o dedinho no like, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Já aproveita, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho. Ajuda demais aqui o nosso conteúdo. Antes de começar, eu tenho uma grande proposta pra você. Que tenha um automóvel, um carro, uma moto, uma caminhonete, um caminhão, nós voltamos com a Clube Autos. Estar aqui oficialmente no canal Pai e Filhos. Meus amigos, a gente sabe que proteção veicular, a gente tem que realmente fazer com quem entende do assunto, com quem te dá toda a tranquilidade, toda a praticidade. E a Clube Autos, que ficou anos aqui com a gente, é óbvio que a gente passa com a maior alegria, com a maior satisfação. É a maior associação veicular do Brasil. Milhões de pessoas já fizeram sua proteção. Faça você também. A gente não sabe quando vai acontecer o pior aqui. A gente tá passando essa grande oportunidade porque realmente o produto é bom. Seu carro, aconteceu algum probleminha, a gente sabe como que funcionam as coisas. Você tem que desembolsar um dinheiro quando você menos espera. Gente, só que no canal Pai e Filhos ainda, aqui, você tem 12 meses pra pagar. É tudo no boleto, não tem burocracia. Não vai fazer análise de crédito, análise de se o seu filho acabou de tirar carta, quantos carros você tem na garagem, onde você mora, não tem nada disso. Você vai entrar em contato no WhatsApp 16, o prefixo 993768989 e vai ter o seu veículo protegido. O link tá aqui logo abaixo pra você fazer sua proteção ainda hoje e ficar tranquilo. Nunca mais ter problemas aí referente a uma segurança pro seu automóvel, carro, moto. Caminhão também tem um preço fantástico. Tenho certeza. Você fazer a cotação com a Clube não tem preço melhor no mercado, até porque, só aqui também no canal Pai e Filhos, eles cobrem qualquer oferta pra você realmente dormir tranquilo e sossegado. Falou em proteção veicular? Clube Autos, 16, o prefixo 993768989. Se você quiser, vai direto também. O link tá aqui logo abaixo. Fechou? Barraco, confusão, encerra programa do tal do Groisman nos altas horas com Xuxa e Paquita. O Serginho Groisman, uma coisa é fato, anos atrás, a gente achava que ele era aquele personagem que falava com os jovens, modernos, tudo virou um tiozão hoje, é mais salário, muita pouca coisa sai a respeito do apresentador aí da Globo, das noites de sábado. É uma coisa que a gente fala, né? A pessoa tem que realmente estar numa situação patética pra acompanhar ainda esses programas que, olha, não tem benefício nenhum pra sociedade, tanto é que a emissora tá aí praticamente na lata do lixo, a Globo acabou, acabou. Mas o que eles fizeram aqui, olha, gente, é de causar espanto até de quem gosta da emissora. Vejam bem o barraco. Na última terça-feira, dia 23 agora, foi gravado o programa dele. Eles gravam durante a semana e exibem no sábado, não é ao vivo, né? O programa Altas Horas, apresentado por Serginho, tornou-se palco de uma confusão gigantesca após a gravação especial com Xuxa e as Ex-Paquitas. O que era pra ser uma noite de alegria, acabou se transformando em um tumulto gigantesco. O caos teve início quando a plateia foi mantida presa pelos estúdios da Globo. Não deixaram as pessoas saírem dos estúdios. Não deram água, alimentação, absolutamente nada. A turminha do amor. As informações é que a equipe da emissora recusou-se a liberar o público e não deu nenhuma justificativa válida pra manterem essas pessoas presas. Simplesmente decidiram, ó, vocês não vão sair. Não vão sair. Ah, mas qual o motivo? Não temos nada a explicar. O autoritarismo, hein? Pessoas do mais puro amor. Veja bem aqui o vídeo das pessoas indignadas com o que estava acontecendo. Botaram uns brucutu lá pra segurar as pessoas. Barraco gigantesco. Aí a gente vê aqui o que leva um ser pra sair da sua casa, às vezes a pessoa mora em outra cidade, outro estado, um local gigantesco, pra ir até na Globo pra acompanhar o programa de Serginho Grosma. Gente, é realmente inimaginável. Às vezes a gente fica, olha e pensa, né? A questão do Inácio, essas pessoas aí, o apoio que ele levou, a gente fica perplexo. Por quê? Com toda certeza, né, meus amigos? Quem é de direita jamais vai botar o pé, os pés num lugar como esse. Aqui, terminando, fontes apontam que os fãs desesperados com a situação pediam, imploravam aos seguranças permissão pra sair, porque eles iam perder voo, ônibus, que estavam agendados pra retornar em suas casas. Pessoas acabaram perdendo seus transportes, aumentando ainda mais a indignação. O vídeo que a gente mostrou aqui, obtido pela coluna da Fábio Oliveira, mostra momentos de tensão, fãs implorando pra serem liberados. A Globo foi procurada e não ofereceu nenhum pronunciamento, que eles são assim. Eles já têm tanta certeza que nada vai acontecer por eles manterem pessoas em cárcere privado, praticamente, que eles deixam ali, ó, não precisamos nem dar explicação. Vamos nem explicar nada. Não temos que explicar absolutamente nada. Isso porque era uma homenagem de Xuxa e Paquitas, esse povo aí, tudo. A coisa tá tão feia que a tal da Sharon Menezes, que é artista também, a gente tem que mostrar pra desmascarar todo esse povo. Por isso que a gente passa notícias assim. As pessoas do mais puro amor. A tal da Sharon Menezes viu polvarel, olha como eles são, hein? Viu um polvarel tudo lá nos estúdios, tava lotado, tal. Ela tava marcada pra comparecer ali. O que que ela fez? Picou a mula. Atriz, hein? Viu como... Lembra que eu falo aqui pra vocês? Tá aqui, ó, na notícia, ó. Sharon Menezes abandonou gravação. Que essas pessoas só utilizam da boa fé dos brasileiros. Hora de tá junto, de tirar uma fotinha. Gente pra pedir foto, né? Meu Deus. Aparecer algum programa pra mostrar, né? Olha, somos gente como a gente. Mas se belisca dói. Elas vazam, meus amigos. Elas vazam. A soberba, a nitidez desse povo é assim. Eu sempre dou um exemplo aqui. Vocês acham que essas pessoas que falam que gostam de povo, gostam das pessoas, têm carinho, estamos preocupados com você, estamos preocupados com pautas ambientais, eles estão mesmo? Então é nada. Eu duvido, eu dó que esse povo enfrenta uma lotação seis, sete horas da noite, com um ônibus lotado ali, o povo tudo segurando nos corrimão ali, suvacão pra cima, tal. Eu duvido, eu dó. Esse povo tem um nojinho de povo de verdade que vocês não têm noção. O mundo desses famosos é totalmente pantanoso. É fora da realidade nossa, né? Que prezamos muito por família. Prezamos muito pelas coisas mais naturais pra nós, né? Como é o amor exacerbado a tudo aquilo que nos mantém firmes e fortes. Que é a nossa base, a nossa família. Olha esse vídeo aqui da Xuxa. Olha só. A pessoa que tenta ditar regras em todos os locais. Aqui está a apresentadora. Na época, ela não trabalhava nem na Globo, era da Manchete, as imagens. Ela começou a chutar o coelhinho aqui, tentando derrubar o coelhinho ali. Era um... Acredito que era um anão, que era um personagem, né? Olha lá. Coisa mais patética. O cara tenta sair fora ali e tal. Ela continua tentando chutar o anão aí. Ela não consegue, olha só. Ela pega ele por riba ali e tal. E tenta jogar ele no chão. Mas brincadeira totalmente sem noção. Totalmente sem noção. Isso não é brincadeira. Aí eles falam muito em bullying. Vamos combater o bullying. O bullying que eles mesmos criavam lá no passado. Eles mesmo faziam essas cenas. Mostravam... Olha que coisa patética. Coisa patética. E são as pessoas que chegam na sua cara. E são tidas ali como supra sumo da bondade. Da preocupação com isso, com aquilo. Eu sempre falo aqui no canal. Eles não se importam com absolutamente ninguém. Com absolutamente ninguém. Que fuja aí dos seus próprios interesses. E as coisas ficam bem nítidas. Graças a Deus, hoje tem redes sociais. Tem internet. Que mostra, tim-tim por tim-tim, quem são essas figuras. Para fechar, vejam isso aqui. Esse sujeito, esses dias. Eu até passei um vídeo. Gente, o cara sempre trabalhou na empresa. Isso aqui é praticamente o exemplo. Quando o parasita, o parasita, ele pula do boi. Quando o parasita pula do boi. A vida inteira trabalhou na emissora. Olha só. Agora está aí desesperado. Sem emprego. Tentando algum benefício aí por parte do governo. Porque para detonar desse jeito. Isso aí não é naquele programa fracassado. Aquela Cissa Guimarães. Eu acho que assim, a gente está vivendo um momento de grande ascensão do autoritarismo. E o autoritarismo se expressa não apenas na política, mas também na cultura, entendeu? Autoritarismo. Falou bem. A emissora dele é impedindo as pessoas de saírem dos estúdios. Ele também se expressa não apenas onde ele é óbvio. Nas pessoas que são evidentemente autoritárias. Ele é um comportamento que vai, digamos assim, contaminando todas as relações. O stand-up é uma coisa norte-americana, entendeu? A Rede Globo está acabando, infelizmente, apesar de todos os problemas que a Rede Globo tem. Eu acho muito ruim que a gente perca uma emissora como a Rede Globo. Aí, ó. Nem eles se suportam. Nem eles se suportam. Quando ganha muito dinheiro de maneira fácil, fácil. Não com o Bolsonaro, mas nos outros governos. Bastava fazer chantagem que eles ganhavam, igual eles estavam fazendo com o Inácio. É isso que acontece. Pega esses elementos aí, ó. Desesperados só por dinheiro. Só por dinheiro. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aqui no like. Já aproveite, se inscreva no canal. Ativem o sininho. Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Amém.